O Gostinho é você, eu juro, eu... Oi! Tá indo pro colégio? Não, aula de inglês. Ah, inglês. Pra que que serve falar inglês? Pra traduzir música. Vem cá, você não é mosquito amigo do Murilo lá do Meyer, não? O que esse folgado pensa que ele é? Ih, não esquenta, Beto. Esse aí tá mais por baixo do que calcinha de Nike. É, é, é bacana. Não, ele não tá entendendo. Não, eu vou mostrar pra ele o que que é bom pra tosse. Dá pra tirar essa mãozona boba daí? Pira daqui! A rua é pública. A rua é pública? Mas o broto é meu. Não tinha etiqueta, eu não podia saber. É. 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 É, é. É. Já não estava na hora de vocês crescerem, não? Estão querendo imitar a gente, Murilo. Falta de originalidade, hein? Juízo, criança. Juízo. Quase que ótimo, perdão. Perdão, sorriso, mas realmente ótima piada. Devolveram as suas joias também. Os seus convidados tinham um grande senso de humor. Aliás, foi uma festa como há muito tempo não se vê no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma herança do Conde Von Troupe. Porque ele era um dos melhores anfitriões da Europa. É verdade. Sabe, Fausto, é uma pena que eu não tenha pego no melhor da sua forma. Mas, mesmo assim, durante todo o tempo que nós fomos casados, ele foi muito gentil, muito amável, carinhoso comigo. Você teve sorte. É verdade. Um gentleman. Já não se fazem homens como o Conde Von Troupe. É verdade. E agora você voltou ao Rio por quê? Bem, Fausto, sabe? O meu marido tinha negócios em toda parte do mundo. Principalmente aqui no Brasil. Ele amava essa terra. E também voltei por saudades. Não se consegue ficar muito tempo longe do Brasil. Não é verdade. Mas, eu não sei, eu pretendo ficar um ano, dois, três, como também posso pegar amanhã um avião, ir a Paris, ou a Itália, ou a Alemanha, não importa onde, me chamem os negócios de Von Troupe. Você mudou muito. Os ares europeus lhe fizeram muito bem. Você é muito gentil. Você também está ótima, Fausto. Aliás, eu soube de... de alguém. Que você fez uma viagem à Índia. Ah, é verdade. Eu queria descansar um pouco. Estava precisando. Nada melhor do que um mosteiro budista. Mas que fascinante. Um mosteiro budista. Perdão, posso ver? Claro, claro. Que coisa mais preciosa, lindo. Certamente você comprou na Índia. Não. Um monge budista me deu. Pra dar sorte. Disse que acumulava energia positiva. Mas que coisa mais significativa. Sinceramente, me deixou toda arrepiada. Bom... Infelizmente, você vai ter que me perdoar de novo. Sabe como são os compromissos sociais? Eu entendo. Com licença, dona Fausto. É que está aí a dona Marta Ribeiro querendo falar com a senhora. Boa tarde. Que coisa desagradável, Fausto. Por favor, deixe a Duvão acompanhar a Condessa até a porta. Olá, Glória. Mara, querida. Nós conversamos depois. Sério? Até logo, Fausto. Claro. Eu não tenho a menor ideia do que a trouxe à minha casa. Eu explico. Um dia a senhora ameaçou botar o meu filho na cadeia por um crime que ele não cometeu. Eu vim lhe dar o troco. Do que a senhora está falando? Eu vim lhe dizer que agora eu sei quem explodiu aquele carro. Tchau. 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 Tchau.